Agora você vai ver mais do que nunca porque a galera já tá com o sucesso na boca Porque a partir desse momento, Corona 2 dançaram seu Domingão, olha aí! Um milhão de cópias do mundo inteiro, Corona! Sim, ligaram o geral pro Domingão, olha aí! Um milhão de cópias do mundo inteiro, Corona 2 dançaram seu Domingão, olha aí! Isso é o rlhom do meu, oh yeah! O rlhom do meu, oh yeah! Música 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 Música